Música Bom pessoal, nós estamos agora em um lugar que é a casa que mora Uma filha do tio Eurípides, da tia Rosa, que é essa casinha ali Uma fazenda bem bonita aqui, no estado do Mato Grosso Lá está minha esposa passando minha camiseta e a roupa dela para usarmos amanhã Que eu vou levar a minha tia no médico Meu tio está lá também, olhando para cá E agora eu quero mostrar uma coisa que eu já venho falando de outros lugares Mas o que eu vi aqui está sendo melhor para mim gravar, para vocês entenderem Ou seja, o bacuri, como vocês conhecem É um pé de coquinho É uma planta da família do coco, por assim dizer E o bacuri, ele é um Uma planta Que por incrível que pareça A chamada gameleira, uns chamam de figueira Ela consegue Algumas ela mata Alguns bacuri ela mata Outros, a gameleira não mata E eu estava conversando com o rapaz ali Ele me mostrou isso aqui Então o que acontece O bacuri está aqui Tanto que ele está carregado de coco verde Ali, dá para vocês verem Hoje cedo eu comi bastante castanha Desse Bacuri Não desse pé, né? Lá do pé que estava na outra casa Que eu estava lá Na outra fazenda Mas, ó O que a gameleira faz? Nós estávamos comentando que o passarinho traz a semente Aí a semente nasce Brota E começa a envolver o pé de bacuri Como se não quisesse nada Como se não quisesse absolutamente nada Sai do chão Vai envolvendo o pé de bacuri Vai dentro daquele abraço Vai abraçando Vai enrolando Vai enrolando Vai enrolando Quando chega num certo ponto Ela começa a soltar o que? Soltar galhos Se vocês olharem bem Aqui dentro Tem o fruto do bacuri E por sinal tem uma castanha muito gostosa Já enroscada ali E ela vai envolvendo Vai envolvendo Vai enrolando Vai enrolando E vai matando o bacuri O bacuri vai ficando Completamente envolto por ela Tem delas que deixa Por assim dizer Dá uma chance O pé de bacuri não morre Tanto que vocês estão vendo aqui A folha dele aqui, ó Por quê? Porque ela ainda está Nova Agora olha que coisa mais interessante Se eu mostrar Ou melhor Eu vou mostrar Porque o rapaz aqui Ele me disse Você não vai acreditar Aquele pé de Árvore lá Aquele lá É uma gameleira Aí você fala assim Ah, não acredito Não acredito Como assim eu não acredito? Olha lá Com certeza o pé de bacuri ali Naquele caso já era Ela mata E aqui por incrível Nessa fazenda Tem vários pés Tem vários pés De gameleira Há já visto que tem uma ali Que O bacuri estava lá dentro A gameleira Envolveu Matou o bacuri E ela ficou no lugar do bacuri Está vendo? É o caso dessa daqui Por exemplo Então a natureza Ela nos ensina Muitas coisas E a gente vai aprendendo Eu aprendi uma vez No estudo Da palavra Nós temos três bíblias A primeira bíblia É O nosso abençoado Universo Porque quando você olha Para o universo Você consegue enxergar Deus Em tudo aquilo ali A segunda É a natureza Você aprende muito Na natureza Você vê Nisso aqui tudo Você vê Lições que Deus nos deixa E a terceira Não querendo ser evangelista Apenas como uma curiosidade É a bíblia escrita Então você vai ver Que aqui tem Esses exemplos Lá naquele cantinho Estou vendo mais um Lá Dá uma olhada só A gameleira já começou Olha lá Envolveu no pé do bacuri Está subindo E vai subindo Soltando galhos Envolveu o pé do bacuri E vai formando uma árvore Que dá uma mistura estranha Né E é isso E é isso aí Tá bom Eu acho que eu já falei Em outros vídeos aí Mais para trás Mas aqui Deu para explicar melhor Aí o tio Eurípides Viu de lá E nós viemos aqui gravar O tio Eurípides está aqui Companheirão Marido da tia Rosa Me chamou para mostrar aqui Esse bacuri aqui Ele ainda está Um restinho lá dentro Tem ainda um Um bom tanto De bacuri lá dentro Olha lá tio Ainda dá frutos ainda Ainda dá frutos ainda Mas olha o que a gameleira Fez com ele Aqui para baixo Olha lá Aí aqui pegou mesmo Deixou ele lá dentro Do tronco Com o restinho Uma nesguinha só De bacuri lá em cima Fica até uma coisa estranha Essas folhas de De bacuri Da família do coqueiro E esse arvão aí Que um dia lá atrás Começou a enrolar ele Natureza eu vou te falar a verdade Ela é pródiga Olha a grossura disso Ah tio Diz que a madeira Dela não serve para muita coisa não Não É muito fraca É muito fraca Foi o que me falaram E aqui tem bastante Bacuri E bastante gameleira Aproveitando a chance Que coisa gente Isso é bem regional né Agora Eu estava falando com o tio aqui Eu nunca vi Ela subir Pegar esse tipo de coqueiro aqui ó Nunca vi Não sei qual o motivo Mas eu nunca vi Até nisso Aqui eles chamam de Figueira né E eu conheci como gameleira E esses daqui não pegam não Gente eu estava tentando achar aquele periquitozinho ali ó Mas procurei 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 Ele cantando E eu tentando achar Agora que eu vi lá onde ele estava Olha ele lá em cima No meio de tanta folha verde E ele verde Um mimetismo tão perfeito Está lá E lá para baixo Tem mais cantando né Olha lá Como é que vai achar ele desse jeito Quer ver ó Eu procurando aqui para baixo E lá no cantinho escondidinho Olha lá Coisa boa Galão bonito hein Galão bonito hein humm O que é que eu meto de jeito nenhum E aí 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 Passa cana de boa, cegadinha, nem está vendo, nem sonha. Pessoal, de onde a gente vem, eu e Madalena, é muita cana, 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 até perda de vista para fazer o álcool, o etanol. E outras derivadas, né? E aqui, tudo que você está vendo lá no horizonte, é eucalipto. Tudo de eucalipto, tudo, tudo, tudo lá no alto, tudo, tudo, depois da matinha aqui. São quilômetros e quilômetros e quilômetros de eucalipto. Eu passei com a Madalena, dele na estrada e fiquei de queixo caído. Tanto eucalipto que tem lá para trás. Cada região tem a sua peculiaridade. Olha a palavrinha que pega. O negócio aqui que eu estou vendo, uma galinha ali, mas já vai conseguir sair. A galinha está levando um negócio para comer. E as outras, acho que não vai querer deixar. Ela achou alguma coisa lá para comer. As outras tentou chegar, mas não deu certo, não. Ela está fugindo, olha ela fugindo. Duas araras passando ali. Ah, ali tem coquinho, tio. Viu, tio, ali tem coquinho. Azul. É, a famosa arara azul. Estou vendo só uma, outra não estou vendo, não. A outra eu não estou vendo, não. A outra eu não estou vendo, não. Nossa, que coisa linda, não. Eu nunca esperava. Eu nunca esperava. Viver na roça é um privilégio por vários motivos Um deles é poder contemplar o nascer do sol pela manhã Tranquilo, ao som dos pássaros O cantar do galo, o cacarejar da galinha E outro motivo é você poder escolher uma dessas aqui Para fazer um prato saboroso Para você ou para oferecer para alguém que você quer bem Isso vale a pena Nós temos aqui esses galináceos Que nos dá esse prazer Nesse interlecer gostoso Onde eu estou aqui no Mato Grosso Não me leve a mal, está balançando a câmera Porque a emoção agora está sendo grande Olha, nessas ervas aqui para baixo Vocês conseguem escutar o barulho? Ali passam dois, lá dois Passou E olha só o belo pôr do sol Eles estão vindo de lá Daquela região lá Estão vindo de lá Vocês conseguem escutar o barulho? Está vindo dois ali Dois ali Árvore grande Aqui, as dois Ah, descobri É ali que eles estão Vou descer lá Esse pé de árvore aqui Que é aquela gamineira Que eu estava gravando naquela hora Tem vários aqui, gente Tem vários aqui É lógico Para vê-los é complicado E eu que não vou tacar pedra Dá para espantar Que eles vão dormir Está escutando? Passando mais alguns ali Olha lá Parou lá Desceu lá Papagaios 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 Está vendo? Ó Indo para a mata E são muitos Eu estou assim Até meio passado Ó Chegando mais Olha lá, gente Quer ver? Lá, ó Dois Não sei por que Ele tem três passando junto Eu só vejo de dois Eu vim agora de três Deixa eu ver se eu acho aqui Alguma coisa É que eles param na árvore Eu não consigo enxergar Aqui tem, ó Mas eu não consigo ver Por incrível que pareça Eu não consigo ver Eles ficam tão quietinhos Na árvore Vocês não vejam Impressionante Ó Ó quanto, ó O que é o papagai? Está balançando demais Mas eu vou fazer Tudo lá naquela mata, ó Ó Ó Vocês se lembram que lá Em Minas Gerais Eu gravava garças Aqui estou gravando papagaios Ali, ó Mais um bando deles ali, ó Vai ver Vai lá Olha E tem mais Olha Olha lá Está passando mais Um sozinho E aqui vai E desce para lá, ó Está vendo? Um cavalo do lado de cada cerca O outro do lado de lá E ambos se coçando, tá vendo? Parece que eles combinaram O mesmo ritmo aqui, ó Isso é a natureza, gente O que é o papagaios? Olha, o meu goleiro Eu tenho aqui Está em casa Obrigado E aí